Música Música Alegria! Alegria! Acorda o sul! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quando a voz irá tocar O carro sul vai sacudir Segura sai a doerreira Perdeu o que caseira A doerra vai subir Quando a voz irá tocar O carro sul vai sacudir Segura sai a doerreira Perdeu o que caseira A doerra vai subir Segura a doerreira Segura a doerreira O carro sul vai sacudir Segura sai a doerreira Perdeu o que caseira A doerreira vai subir Segura a doerreira Segura sai a doerreira A doerreira vai subir No carro sul vai Segura sai a doerreira Segura sai a doerreira Segura sai a doerreira Perdeu a coidira Segura sai a doerreira Vai com esse medo, Tchau, 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 tchau. Vai, 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 vai. E aí? Beijo, meu irmão. Beijo, meu irmão. Mentira a sua, Tem muito boa, Correia, de novo, Barresar, do lado de Lisboa, Correia, do lado de Lisboa, O lado de Lisboa, O lado de Lisboa, Menteira você gotta sol, E a corriga, Amenteira você, Amenteira você, E aí? E o cara da argatação, Deixando o mundo ver o nosso alvo e o seu frio É a cidade do meu lado Igual, 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 Igual! Igual está contigo para a lei Fiquei assustado, fiquei regressado Chegou! A gente vai me agredir Quando eu acordei o meu lado A gente vai só acudir Segundo o nosso alvo O seu frio é mais honrado Os seus frio é mais honrado Eode, A gente vai me agredir Ai, pensou vai dar direito Quando nós abol tents, para ali Como eu acordei a lei O seu frio é mais honrado Segundo o nosso alvo Um grande tempo com um rosado É a cidade do meu lado O que nós alegrias se não faz Amém. 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 Amém.